Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica do Transition Granja Viana e esse é mais um vídeo da websérie Eu Sei Recusar. Hoje eu tô aqui na padaria e vim tomar um iogurte. E eu pedi o meu iogurte sem canudo plástico. Veja, você não precisa de canudo plástico, você pode recusar o canudo plástico na hora de tomar o seu iogurte. Você pode tomar diretamente no copo. Se precisar mexer o açúcar ou mexer o próprio iogurte, é só pedir pro garçom uma colher. Ele vai trazer pra você, você mexe o seu iogurte e fica numa boca. Se ainda assim você quiser questão do seu canudo, você pode ter outras alternativas além do canudo plástico, que são o canudo de inox, que é esse aqui, que você leva na sua bolsa, quando chegar em casa você lava ou o canudo de bambu. Essas duas opções aqui você acha na internet com facilidade pra comprar e assim você pode recusar sempre o seu canudo plástico, ok? Fica aí a dica. Muito obrigada!